As camisetas e as bermudas que compõem o uniforme escolar tomaram conta das vitrines, balcões e outros locais de destaque nas malharias de Andradas. O objetivo é chamar a atenção dos estudantes para comprar as peças. Começaram o ano com o pé direito e com tudo novo. Aqui nesta malharia, os preparativos para os meses de janeiro e fevereiro começaram no ano anterior. Já o nosso trabalho aqui praticamente a gente inicia a fabricação, a preparação para a gente abastecer dos uniformes de volta às aulas em fevereiro, março, esse ano. A gente já começa praticamente desde novembro, que aí a gente faz a compra dos materiais, tanto a parte de aviamento, tecidos, parte de bordado, silco. Então a gente já tem que ir preparando bem antes para a gente poder dar conta da demanda depois do volta às aulas. Os pais e os alunos têm como costume deixar para comprar o uniforme neste período. A procura no restante do ano é considerada pequena, de rotina mesmo. Ela começa do meio de janeiro em diante e já começa a ter uma procura e aí fevereiro aumenta mais ainda. Praticamente assim, às vésperas dos volta às aulas, aí o pessoal vem procurar e procura bastante. Nesta outra malharia, a proprietária Daiane contou que em 2019 os clientes estão optando por comprar menos peças. Olha, esse ano tem bastante gente procurando, a procura já foi bem grande, apesar de umas escolas ainda não ter voltado, então está assim, está mais tranquilo, não ficou muito tumultuado, porque um tanto voltou em uma data, outro tanto vai voltar em outra, então está mais controlado esse ano. Espaçou mais aquele tumulto da volta às aulas, mas mesmo assim ainda deu bastante movimento, bastante procura, porque o uniforme é necessário, não tem como, a pessoa tem que comprar mesmo. Mas a gente vê que esse ano já foi um ano que, tipo, a pessoa vem aqui, ao invés dela levar quatro camisetas, ela leva duas. Depois aí ela vai fazer o cálculo dos orçamentos dela de novo, para depois ver se vai comprar mais ou não. Então esse ano, em quantidade, a gente viu que foi menos, né? Mas continuou vendendo do mesmo jeito, porque assim, a gente trabalha com estoque no começo do ano, a gente se programa para uma quantidade de camiseta, a gente fabrica aquela quantidade de camiseta, e a maioria dos anos a gente sempre acaba tendo que fazer, correr em alguma grade ou outra, porque fica defasado, né? E esse ano não deu para a gente trabalhar com calma, com tranquilidade. A venda, em quantidade menor, não tem atrapalhado a expectativa de bons lucros dos comerciantes. Eles continuam considerando os meses de janeiro e fevereiro como sendo os melhores do ano. Bem maior. A gente costuma dizer que o nosso Natal, né? Ele é praticamente final de janeiro e fevereiro, que aí é quando a procura de uniformes aumenta bastante, e é quando a gente praticamente se mantém aí pelo restante do ano, praticamente. Porque aí no decorrer do ano a gente também, o ano todo, a gente trabalha com a fabricação de uniformes escolares, empresariais. Mas no começo do ano é o Volta às Aulas que mantém a loja todo vapor. Ah, tem que investir, porque como se diz, é, como se diz assim, né? Aqui, nós aqui na UELDAI, a gente não espera o Natal, né? A gente espera a Volta às Aulas, então a gente se programa para a Volta às Aulas, né? Que é o nosso Natal, na verdade, é a Volta às Aulas, né? Onde a gente consegue se mantendo ao decorrer do ano, quando o comércio dá aquela parada, né? Dá aquela fraquejada. José Lucas, de 14 anos, foi com seu pai na malharia comprar o uniforme. Levou para casa duas camisetas. Ele tem boas expectativas para o retorno às aulas. É assim, com o uniforme novo, tudo legal para a escola. Duas. Qualquer coisa pode comprar mais. Bom, já tinha estudado lá, eu acho a escola muito boa. Já conheço a maioria dos professores e sei que são ótimas pessoas lá. A dica sempre é se programar para os gastos do início do ano. Além das famosas contas do IPVA e material escolar, é necessário também se preocupar com o uniforme. A boa notícia é que os comerciantes mantiveram os preços. Mesmo com a alta do tecido. Como o mercado está todo, né? Aumentando um pouquinho dos valores, a gente tentou manter os mesmos valores do ano passado para poder atender melhor os nossos clientes. Teve um aumento, sim, na malha, nos aviamentos, mas a gente está tentando dar uma seguradinha para poder atender melhor a população, né? Depende da escola. Cada escola tem um preço, né? Porque, assim, depende do modelo da camiseta, né? Porque tem camiseta que é toda branquinha, mais básica, né? Só o desenho da escola. Tem aquela que tem um detalhe. Aí tem das escolas particulares que são um pouco mais trabalhadas, né? Tem bordado, tem gola. Aí elas são um pouco mais caras. Mas depende, varia de... Está em torno de 15 até 38 reais. A mais barata é 15 e a mais cara é 38 reais, né? Do tamanho até o G, né? Aí os tamanhos especiais são os preços especiais também. Mas os preços delas variam entre 15 e 38 reais. A gente tenta manter, né? O estoque para atender todo mundo. Se, de repente, vir não estiver pronto, a gente tenta fazer o quanto antes para poder entregar, para poder atender todo mundo. Então, vamos lá.